Eu comecei a utilizá-la em 99, essencialmente, e comecei a perceber que a minha infância teria sido totalmente diferente se eu tivesse tido acesso a uma plataforma que me desse tanto conhecimento ou que eu pudesse, de alguma maneira, explorar áreas de interesse que eu tinha. A minha infância foi passada na Covilhã e, portanto, muito mais longe do conhecimento e da possibilidade de descobrir por mim aquilo que gostava. E lembram-me de ser bastante importante para mim, na altura da minha infância, aqueles autores, colonistas muito name droppers, porque através do name dropping deles eu conseguia pelo menos ter alguma indicação do que é que eu poderia explorar. E, portanto, era sempre uma leitura muito condicionada, uma descoberta muito condicionada. E lembro-me, a partir de 99, 2000, de ter percebido que a minha infância pode ter sido muito diferente. E se a minha infância pode ter sido muito diferente, e eu tive sempre, felizmente, a possibilidade de vir a Lisboa e, portanto, de ter acesso a coisas, muito mais diferente poderia vir a ser para miúdos que, estando no interior do país, não têm as mesmas condições familiares que eu tinha, apesar de tudo, como eu matava essa falha. E acho que foi aí que percebi que o fenómeno, ou o poder democratizador, se quiseres, que a internet tinha.